Bom dia a todos, eu estou dentro da Basílica de São Pietro, no Vaticano, uma igreja maravilhosa. Estou realizando mais um dos meus sonhos, e aqui trazendo para vocês um pouquinho de estabelecimento. Eu consegui fotografar o túmulo de quase todos os papas, porém o último ex-papa, João Paulo, não me deixaram fotografar, infelizmente. Não acredito que aqui seja o altar, que o mais recente papa celebra as missas. Um beijo e fiquem com Deus. Amém. Amém.